Fala pessoal, aqui é o Behel, estou gravando a versão em português de um tutorial que lancei recentemente aí nas redes Tive uns pedidos de pessoas sugerindo que eu fizesse em português Então vamos lá, espero que vocês gostem E para quem não me conhece, meu nome é Behel, você pode me achar aqui no Behence Behence.net barra Behel, escreve desse jeito aqui E eu fiz foi dessa cena, não sei se alguém já chegou a ver a versão em inglês Então agora vamos lá para a versão português, espero que vocês gostem Bom, estamos aqui no Cinema 4D, esse é o arquivo original, a gente vai fazer um do zero Mas só queria fazer uma breve introdução para mostrar o que a gente tem aqui de elementos A gente tem basicamente essas esferas A gente tem o plane aqui com o matrix O matrix está seguindo aqui os vértices do plane Para gerar esse padrão aqui A gente tem essa linha com essas esferas E basicamente isso, o resto é luz, câmera, um ângulo legal Eu acho que é uma questão mais de criatividade mesmo De achar um ângulo legal, um bom frame aqui Para ficar bonito Porque se vocês olharem aqui, a cena realmente é bem simples Tem só essas esferas ali O resto é como vai dispor, como elas vão ser exibidas na câmera Então vamos lá, vamos começar um do zero Eu vou deixar o outro aberto aqui Porque eventualmente eu posso precisar de alguma coisa Então eu vou deixar aqui na câmera Pronto, já está na câmera Vamos lá, vamos para o arquivo novo Vou até salvar aqui Tutorial português Bom, a gente começa então galera Com um plane Basicamente Se você não conseguir ver os segmentos Os segmentos dele, né Você pode colocar ou aqui Clicar em lines Eu geralmente uso o atalho NC Ou para fazer desaparecer Ou ND Para mostrar, né Então NC Tira os segmentos ND Mostra os segmentos Vou aumentar aqui um pouco os segmentos Para 80 E a gente vai usar agora o Displacer Não sei se vocês estão familiarizados O Displacer É esse modificador aqui Que você cria distorções na sua superfície Baseado numa textura preta e branca E é procedural Tem vários parâmetros de animação É bem interessante É um dos que eu mais gosto aqui do Cinema 4D Então você aplica ele aqui Joga ele como Child aqui, né Do plane Você vem aqui em Shading E Shader E aí você escolhe Eu vou usar aqui o Noise Que ele me dá várias opções depois Então Noise Aí você já vê que ele já distorceu A superfície É Aqui dentro do Noise Você clicou aqui ou aqui Você vai Entrar no parâmetro, né E aí você tem Algumas opções aqui De mexer no parâmetro E fazer modificações Então eu tenho esse Global Scale aqui Que você pode mexer no tamanho geral Você vê aqui a textura sempre vai mostrando Em tempo real A medida que você ajusta tamanho E a gente tem aqui também Essa versão que você trabalha só Por exemplo no eixo X Que é no caso que eu vou usar aqui para esse tutorial Aqui tem um monte de parâmetro Aqui tem um monte de outros parâmetros legais De animação Mas como a gente não vai fazer animação nesse projeto Então eu vou manter só Atenção aqui nesses parâmetros Então eu vou manter aqui o Global Scale Eu vou puxar um pouco no X Para poder ficar um pouco mais horizontal E você volta aqui para a janela principal Vem em Object E você aumenta um pouco aqui em Height Que vai dar um pouco mais de profundidade para o Plane Então é basicamente o que a gente precisa fazer Para esse início Porque a gente tem essas Algumas ondas um pouco mais intensas Aí a gente pode já vir até que tem uma aqui legal E... Bom, é isso Essa é a superfície base Que a gente precisa E agora a gente vai adicionar o Matrix Eu gosto muito de adicionar as coisas aqui Na minha aba de projetos Eu gosto sempre de buscar aqui no Shift C Que você abre essa linha de comando E você digita o que você quer Então vamos digitar aqui o Matrix Bom, está aí o Matrix E agora a gente precisa fazer com que Esses quadrados sigam a superfície do Plane É bem fácil Você vem aqui no Matrix Seleciona Object Aqui tem o Mode Você coloca Object E aí ele vai sumir aqui Mas na verdade é que ele precisa de uma informação Que é o Plane que a gente tem Então a gente arrasta o Plane aqui para essa aba Object E aí agora a gente tem o Matrix E aí agora a gente tem o Matrix Respeitando a superfície Tem porquê eu vou aumentar Mas você pode ver que ele está bem randômico, né? Ele não está... Eu preciso dele bem seguindo os vértices Então você vem aqui em Distribution E coloca Vertex Então agora a gente tem um box Um quadradinho do Matrix para cada vértice do Plane, né? Então vamos lá Aqui a gente agora... Vou só diminuir o tamanho um pouquinho Você vem em Matrix Transform Aqui E põe 0.2 0.2 0.2 Bom, agora a gente tem aqui Um pouco menor para a gente visualizar Então a gente tem um box para cada vértice O que a gente vai fazer agora? Eu estou usando o Redshift, né? Então se você olhar aqui na janela De render Não sei se você está familiarizado com o Redshift Você vem aqui Tem essa janela Render View Que é a janela de Well Time do Redshift Você vai ver que ela não aparece no render Porque o Matrix, eu acho, tá? Eu não tenho certeza Mas eu acho que ele tem o mesmo sistema de partícula, né? Ele não aparece no render Mas você tem a opção de substituir por geometrias As geometrias que você quiser Talvez porque ele não apareça Porque fique muito pesado Para renderizar como no Cloner O Cloner você tem que criar um objeto Ele vai replicar esse objeto aqui E ele fica geralmente mais pesado Eu acredito que essa seja uma diferença básica Entre os dois Mas não tenho certeza, né? Mas enfim A forma que eu aprendi antes foi com Matrix Então vamos fazer com Matrix Você vê aqui Para fazer no Redshift esse Matrix aparecer A gente seleciona Matrix Botão direito E a gente vem em Redshift Tag E a gente coloca Redshift Object Clicou aqui Você seleciona a tag Vai ter aqui Parkles São as partículas Tá desabilitado Se habilita aqui com o que você quiser Você pode colocar esferas Tá pequenininha aqui Mas a gente aumenta o tamanho Então a gente tem aqui A gente agora consegue visualizar Então são esferas Aqui são geometrias básicas Aqui do parâmetro, né? Você tem Points Você tem outros É um pouco limitado Mas a gente tem aqui Os Custom Objects Que são os que a gente pode criar E colocar ali Para substituir Então eu vou habilitar aqui Custom Objects Não vai aparecer nada Porque a gente não tem ainda Nenhum objeto para colocar E aí que eu vou mostrar para vocês Que eu fiz aqui Essas formas eu fiz no Illustrator Né? Esse é o arquivo do Illustrator Com essas formas básicas Não vou aprofundar aqui no Illustrator Mas é basicamente Você pode criar aqui um box E aí você tem Esses pontos aqui Que te ajudam a fazer o canto arredondado Depois você pode criar aqui Mais informações de curva, né? Acho bem legal isso no Illustrator Que sempre que você cria Um canto Você seleciona E ele te dá esse pontinho Aí você puxa Depois dá uma arredondada Se você quiser Então eu fiz basicamente assim As minhas formas aqui, né? E tem um truquezinho aqui Para você importar no Cinema 4D Você sempre tem que salvar em versão mais antiga Então você põe para salvar E você salva nessa versão 8 Tem que ser nessa versão 8 Não sei porquê, na verdade Mas a partir da versão 8 Você já não importa mais no Cinema 4D Bom, eu não vou mostrar como importar o AI Eu já tenho os meus objetos lá na outra cena Mas você basicamente salva a sua versão Depois você arrasta o seu AI para dentro do Illustrator Ele vai te dar SPLine Você usa o Extruder, né? Para poder criar o volume Eu vou dar um pulo ali no outro arquivo E aí a gente vai ver como é que eles estão Ó, esses são meus objetos Vocês podem ver que ele tem a mesma forma Eles já estão separados, né? Eu fiz cada um separado E aí eu adicionei uma geometria a mais aqui nesses dois Esse aqui é mais um degrauzinho E esse aqui é essas duas esferas Para dar uma diferenciada Um volume a mais, né? Cada um já tem seu material Então eu vou copiar esses elementos aqui Para o novo arquivo É Ctrl-C e Ctrl-V mesmo Isso é muito legal no Cinema 4D Você vai no arquivo e já Ctrl-C e Ctrl-V Você trouxe todo mundo Para a sua cena Aqui eu vou usar Aqui do lado Eu gosto de usar a perspectiva Então estamos aqui com Os objetos já Da nova cena Como é que a gente faz então Para jogar os elementos Para substituir esses quadrados Bem simples A gente vem aqui e seleciona a tag Do Redshift E uma vez selecionado aqui Você clica aqui nesse cadeado Para bloquear essa janela Porque se você não bloquear e clicar aqui Ele some o parâmetro, né? Como a gente precisa dessa janela Para arrastar os elementos Você clica aqui Você travou a janela E sempre que você quiser Se você mudar aqui Ele não vai Não vai mudar Então você pode selecionar a quantidade de objetos Que você quer E jogar Aqui nesse parâmetro Vamos ver no render Como é que ficou Bom, agora a gente tem aqui Os elementos todos, né? Eles estão na posição Errada Então eu vou Fazer um Vou mexer aqui no Matrix Ah, lembrando de Desabilitar o cadeado Seleciona o Matrix E aqui em Transform A gente vai girando Para ver qual que vai ser a A posição mais adequada A gente dá um Close aqui Eu acho que é nessa posição Isso Ele tem que ficar É, acho que é perpendicular Que fala, né? Ao direcionamento Das ondas As ondas estão horizontais Então ele tem que ficar perpendicular Não sei se é perpendicular Mas eu acho que é isso mesmo Ao contrário, né? Fica aí entendido Para nós todos Então vamos lá Como é que a gente faz agora Para poder Fazer com que eles tenham Essa aparência Né? Eles estejam juntos Evitando um pouco de interseção O meu tem uma interseção Ou outra aqui, ó Depois que eu fui ver Na verdade Depois do render e tudo Mas nem me incomoda Assim Porque é um Um geral Se tivesse numa animação E tudo Eu acho que nem Nem faria muita diferença Poderia mexer um pouco No parâmetro Ou outro Para poder evitar o máximo Mas acho que não é nada Que atrapalhe a estética No geral, né? Então a gente vem aqui No plane E como a gente tem os vértices todos Se comportando aqui com os segmentos A gente precisa diminuir A quantidade de vértices Se a gente quiser manter o tamanho Então eu vou diminuindo aqui Ó A gente vê que eles já não estão mais Com interseção Um em cima do outro Vou fazer uma coisa aqui Que o plane Na verdade Ele fica Ele está com interseção Com os objetos, né? Então você vê aqui Ele está Cobrindo um pouco os objetos Esse plane Vai ser só o matrix Mesmo O emissor, né? Vou colocar emissor aqui Então a gente não precisa Ver ele no render A gente desabilita ele aqui E ele aqui Os dois pontos vermelhos O de cima Ele desabilita na viewport E o de baixo ele desabilita no render E para isso eu vou criar Um segundo plane no emissor Que na verdade não vai ser o emissor Ele vai chamar chão E ele vai ficar embaixo do Dessa minha padronagem aqui Só para criar um chão mesmo Então eu venho aqui Desço ele um pouco Então agora você está vendo Que ele não está fazendo interseção Com os objetos Posso colocar ele um pouquinho Mais próximo Beleza Eu não vou mudar as ondas Aqui do Do plane Então uma vez que eu defini O displacer aqui É só copio Se for o caso de animar Ou mudar depois Depois você só Copia o displacer aqui Para explain E ele vai pegar a mesma informação Mas como a gente já definiu O formato das ondas Então não tem problema Bom Vamos continuar aqui Mexendo nos segmentos Desse plane Que é o emissor Para fazer com que essas Peças Se aproximem mais Então Crio um pouco mais de segmento Para fazer com que elas se aproximem E agora no outro Para poder Se aproximar Na lateral Aqui eu volto Um pouco mais Para criar uns espaços Aqui também Então a gente vê Que a gente tem espaço Na lateral E espaço aqui No finalzinho Na cabeça De cada peça Tem um pouquinho De espaço também Tem uma informação Zinha aí Da separação deles Olha que legal Onde bate a luz Ali a gente pode ver Um pouco mais E falando em luz Então eu acho que esse é o momento De criar Criar uma luz Para a gente poder ver Os volumes melhores Aqui dessas ondas Que a gente tem Isso aqui no render A gente não vê tanto Então vamos criar uma luz Que a gente vai começar A gerar um pouco de informação De reflexo Luz e sombra Que vai deixar bem bonita Essa parte aqui Então o que a gente faz Vou deixar aberta Essa janela de render E vou criar aqui Redshift Lights E Dome Light Vou jogar uma Dome Light E Vou selecionar aqui Um HDRI Você pode selecionar O que você quiser Que você tiver No seu computador Eu usei esse aqui Para o outro arquivo Então vou usar o mesmo Que eu acho que Esse tem uma informação De luz bem legal Ó Desculpa Não Na verdade não é esse Deixa eu ver se é esse É esse mesmo E aí O que eu vou fazer Vou girar Minha Dome Light Para achar algum ponto De reflexo Que deixe mais legal Ó Ó os reflexos Chegando aqui Porque a luz Estava em cima E eu estou jogando Ela lá para trás Você vê a lâmpada Lá atrás Está vendo No HDRI Então Vou jogar um pouquinho Lá atrás Para ela gerar Esse Essa contra luz Aqui né Para gerar mais volume Vou diminuir um pouco Também A intensidade Da luz Aqui Você seleciona a luz Vem aqui Exposure E começa a diminuir Um pouco Beleza Um pouquinho mais Bom Agora a gente já tem Bastante volume Criado aqui Acho que eu vou jogar Um pouco para o lado Aqui para dar uma Talvez uma Isso Para gerar uma coisa Mais angular Aqui vindo de cá E aqui escurecendo Um pouco Mas como a gente Precisa De um ângulo Lateral Acho que Precisa mexer De novo Acho que assim está bom Para um começo Isso é uma coisa Que na verdade A gente vai Vai mexendo muito De acordo com Com o tempo A gente vai achando Aqui o ângulo E tudo Vai colocando outros elementos E vou sempre mexendo A câmera Não sei se alguém Assistiu o tutorial Em inglês Eu fui mudando a câmera Mudei umas 4 vezes A câmera Então Nesse processo criativo É basicamente isso Beleza? Então A gente já tem Essa luz Já tem uma informação De volume Eu vou desabilitar Aqui o background Aqui da dome light Você seleciona Dome light Tem aqui Environment Aí você desabilita O background Então o fundo está preto Não tem mais nada A gente não vê o HDRI Beleza? Bom Próximo passo Agora A gente vai fazer É Achar um Achar um ângulo Aqui Vou tentar achar Um ângulo rapidinho Que eu preciso É basicamente De um Baixo relevo Aqui atrás Algumas ondas Aqui na frente E poucas ondas Aqui Para não brigar Com a câmera Então vai tentar Achar algum plano Aqui Que tenha Mais ou menos Essa dinâmica Não tem problema Também Em inglês Eu fiz ao contrário Aqui eu vou tentar Fazer no mesmo ângulo Do tutorial Eu acho que pode ser legal Eu acho que pode ser legal Eu acho que vou pegar Um ângulo parecido Só que a luz Perder um pouco de informação Então vou trazer a luz Se a gente olhar Aqui A gente tem essa onda Esse baixo relevo Aqui atrás E aqui tem esse tapetinho Aqui embaixo da câmera Que seria mais ou menos Esse aqui Não dá para ser idêntico Mas a gente acha Algo parecido Vou fazer o seguinte Vou fechar um pouco Melhor esse plano Beleza Eu acho que está bom Vou criar uma câmera Você vem em Redshift Câmera Standard Aí você clica aqui E habilita aqui Pronto Agora a gente tem Nossa câmera Habilitada Ela fica aqui Nesse ângulo Uma coisa que eu gosto De fazer É locar a câmera No caso de A câmera estática Você tem duas opções Ou você vem aqui Botão direito Cinema 4D Tags Você vem aqui Protection Aí eu não posso Mais mexer a câmera Está travada Mas o que eu gosto Mais de fazer É porque eu sempre Preciso mexer na câmera Então o que eu faço Gero um keyframe Geral aqui Clica nessa chave Aqui Ele vai gerar Aqui um keyframe Geral Com position Rotation E scale Da câmera Então A medida que você Por exemplo Você estiver Aqui na viewport Da câmera E vamos supor Que eu mexi Sem querer E falei Poxa Está na câmera Você anda aqui Na timeline Ele vai voltar Para o keyframe Como a gente É o único Keyframe Que a gente Tem na timeline Então ele volta Para a informação Desse keyframe Então Isso é muito útil Depois vocês vão ver Que eu vou criar Outros keyframes Aqui e outras informações Para a gente poder Testar outros ângulos Se for necessário Também Como a gente Já está bem parecido Com o nosso Com o tutorial Com a imagem original Talvez eu nem mexa Mas pode ser Que é sempre bom Ter essa opção Então Vou trazer um pouco Da luz aqui Agora O que você faz É que Nesse momento Eu vou mexer Na vista perspectiva Então se eu clicar Aqui Aqui no render Vai mudar Para perspectiva Que é onde Eu estou vendo As peças aqui E o tapetão Lá no fundo Então o que eu faço Eu quero manter Sempre nessa janela Eu seleciono Essa janela Ele volta para cá Eu venho nesse cadeado E dou um lock Aqui Então ele vai Travar sempre Nessa câmera Eu posso vir Na perspectiva Posso mexer A vontade Que ele não vai É Não vai mudar Aqui Então vou diminuir Um pouquinho Só esse aqui E agora Eu vou O que eu quero fazer Nessa viewport Na verdade É girar a minha luz De novo Para tentar achar Alguma coisa legal Ó Já estou achando Uma coisa legal Aqui Algumas informações De reflexo É Isso está bem legal Já Ó Porque na verdade A gente vai adicionar Outras luzes Eu tenho uma luz Aqui Está vendo Uma luz amarela E eu posso adicionar Essa Essa azul E o reflexo Aqui a gente tem mais Mais do que a iluminação Em si A gente tem só Umas informações De reflexo Né Então Já estou bem satisfeito Com isso aqui E vou fazer Antes de adicionar Adicionar As novas luzes Eu vou fazer o seguinte Eu vou criar Vou habilitar aqui O Desfoque Né Da câmera Para ele dar um blur Aqui No fundo Aqui na frente E a gente manter Uma informação De foco Aqui Como é que a gente faz isso A gente seleciona A câmera Tem essa tag Do redshift Você vem aqui Em bokeh E habilita Esses dois parâmetros Override E enable Então a gente já vê Que já tem o blur Acontecendo aqui E aí Para a gente Manter o foco Aqui A gente tem uma opção Muito legal Que é Eu vou criar um cubo Esse cubo Está bem grande Vou colocar aqui Dez centímetros Então a gente vê Que o cubo Está aqui Certo Está aqui No fundinho Vou chegar Um pouco para frente Um pouco mais Perto da câmera Mas ele está Nesse baixo relevo Aqui Que a gente vai precisar Um pouco mais ainda Deixa eu ver aqui Bom Quer dizer O nosso baixo relevo Está fora de foco O foco está mais aqui No meio realmente Do caminho A gente tem o fundo O meio focado E a frente aqui Desfocada também Então eu vou chegar Um pouco mais para frente Para ele ficar bem Aqui nessa informação Do meio Então estamos aqui No meio cubo Eu não quero ver ele No render Mas eu posso Deixar ele na viewport Então eu habilito O ponto vermelho Aqui só nessa segunda Então você vê Que ele já sumiu Do render Agora o que a gente faz Ah beleza A gente seleciona a câmera E a gente tem um parâmetro Aqui ó Focus object Que é onde você joga O objeto que você quer Que a câmera foque No caso é o nosso cubo Vou colocar aqui O nome dele Foco Volto para a câmera Aqui e arrasto O meu cubo Para esse parâmetro E é isso aí Então agora a gente tem Essa informação De foco Aqui no meio Desfocado aqui No fundo E o que a gente pode fazer Aqui é fazer Parecido um pouco mais Com o macro Um pouco mais de blur Então eu posso aumentar Esse cock radius aqui Selecionando a tag da câmera Eu aumento Para 1.5 Por exemplo Então ele dá um pouco Mais de blur Né E mantém a informação Aqui do meio No foco Né Aqui também tem Um desfoque bem legal A gente tem Esse desfoque aqui também Se aqui Se quiser ser desfocado Você pode chegar O cubo um pouco mais Aqui para a direita E vice-versa Aí é uma questão De gosto mesmo Né O tipo de Informação Que você quer passar O que seus elementos Estão contando É isso que vai importar No final Né Eu vou mudar um pouquinho A câmera aqui Essa câmera eu gosto Então aqui Que eu faço Como eu estou vendo Muito esse fundo Eu quero Eu quero fechar um pouco Essa parte preta Então eu habilito Esse auto key aqui Que vai gerar Aqui frames automáticos Eu já tenho Esse keyframe aqui Eu mantenho Qualquer lugar Da timeline Sem ser em cima Desse outro É Posso selecionar O cubo aqui Né Porque ele vai me dar Um giro No eixo do cubo E eu dou uma girada Aqui ó Aqui na verdade Ele está criando Que o keyframe É na câmera Porque não é O cubo que eu estou movendo Eu estou movendo A câmera baseando No eixo do cubo Né Então aqui ó Aqui a gente já tem Um ângulo melhor Se eu selecionar A câmera Vocês vão ver Que agora eu tenho Dois keyframes Aqui ó Então eu vou comparar Com o primeiro Esse é o primeiro E esse é o segundo Eu já gosto mais do segundo Porque além de ver Um pouco mais de cima Eu já cortei Aquele fundo Aberto Que estava rolando aqui E me mostra um pouco Mais de cima Que também me mostra Um pouco mais A informação Dos objetos Que eu uso Aqui no Matrix Certo? Então vamos Seguir adiante Eu sinto um pouco De falta aqui De um reflexo Aqui mas talvez Vamos fazer Uma coisa aqui Eu vou usar A minha Dome Light De novo Esse ponto De reflexo Eu vou tentar Trazer ele pra cá Ou esse pra cá Porque uma vez Que eu jogar A luz amarela Aqui eu já vou Trazer outros pontos De reflexo Então eu queria Trazer um pouco De volume Pra esse meio Aqui Então eu vou pegar Minha Dome Light Lembrando sempre De manter o lock Aqui porque você Mantém na câmera Que é a visão Mais importante Que a gente precisa ter Vou tentar jogar Um pouco mais De reflexo Pra ali Ele tá jogando Pro lado Totalmente oposto Que eu queria Mas ficou bonito Isso aqui Jogou bem mais Pra fora Ficou muito interessante Mas perdeu o meio Não é o que a gente quer Ó Aqui já tô jogando Um pouco mais Pro meio Ó Isso aqui tá interessante Tô gostando Mas tá um pouco Intenso Vou diminuir um pouco A intensidade dela Porque eu preciso Dessa informação Mas não preciso Dela tão forte Aí Me agrada Beleza? Então vamos fazer o seguinte Agora A gente tem É Agora a gente tem aqui É Vamos criar outras luzes Que é aquela luz Essa luz mais amarela E uma mais azul Pra dar essa atmosfera Aí Um pouco mais de cor Também Então a gente vem aqui Em Redshift Lights Area Light Então eu criei Minha primeira Area Light Onde que ela tá aqui? Bom Ela já tá apontando Pro lado que eu quero Só preciso chegar Lá pra trás Lembrando aqui Não sei se vocês estão Identificando aqui Ó Nossa vista da câmera Tá aqui Certo? Então eu tô mais ou menos No mesmo ângulo Do nosso render Aqui Nossa área Tá aqui Vou jogar mais pra trás Ó Tá jogando ela pra cá Tá gerando bastante Informação interessante Aqui Já gosto bastante Vou girar ela pra baixo Diminuir um pouco a área Olha lá Olha lá que legal Então se eu desligar ela aqui Vocês vão ver o que ela criou Vou desligar Aí tá vendo Como tava escuro aqui Então joguei ela aqui Ela me deu toda essa informação A mais aqui De reflexo E agora é hora de jogar uma cor Um amarelo Seleciona a luz Vem color Selecionou aqui um amarelinho Não precisa ser muito intenso Porque ela já colore bastante Ela precisa ser mais intensa Um pouco Mais intensa Vou colocar aqui Talvez Mas é só uma ideia mesmo De onde colocar Você pode ficar à vontade Também Você vai criar sua cena Com a sua Com a sua própria criatividade Então depende muito Então depende muito do seu processo criativo Mas aqui é só um direcionamento Então vou copiar pro outro lado Essa mesma luz Você segura o control E arrasta a luz Ela vai criar outra Já tá aqui o amarelão Mas ela é a nossa luz azul Vai criar esse bafinho azul aqui Então girou Pro lado oposto Eu quero ela bem menor aqui E mais pra trás Porque esse azul tem que ser Lá no meu Opa Diminui bastante Ela tem que ser lá atrás No meu baixo relevo Ó Tá vendo lá Que o amarelo tá lá no baixo relevo Vou mudar de cor A gente vai conseguir diferenciar mais Então aqui ó Se eu desligar ela Ó tá vendo Ela trouxe toda a informação Pra esse buraco aqui Ó lá Então agora o lance É trocá-la de cor Um azulzinho Olha aí que bacana Certo? Então jogou o nosso azul aqui É um azul um pouco diferente Um pouco mais indo pro verde Talvez É Tá Tá um pouquinho similar Né? Então beleza galera Temos aqui informação Que que a gente Depois a gente ainda pode Mexer em câmera A gente pode Eu vejo aqui Eu já vejo que a gente tem Um pouco mais de informação escura Que eu gosto bastante Aqui a gente já tá um pouco mais Bem iluminado Né? Então de repente É a hora da gente Poder brincar um pouco Com a Dawn Light Aqui Que é Talvez tentar tirar um pouco Ó Já trouxe um pouco do escuro Ali Que já me agrada E aí Pô Tem um barulho de carro Aqui no fundo Desculpa aí Por esse barulho Mas É isso aí O mais importante Aqui é o 3D Olha aqui ó Uma coisa que eu já gostei Aqui um pouco mais Deixa eu ver Se eu consigo intensificar Deixa eu ver Olha o que eu trouxe aqui Consegui achar esses dois pontos escuros Mas ainda acho que nem é isso Eu acho que de repente Eu posso diminuir aqui Isso Diminua um pouco a luz amarela De tamanho E um pouco da luz azul também Porque ela tá levando muita informação De luz lá pra trás Né? E eu não quero não Apesar de que é o HDRI também Que tá jogando essa informação O que eu posso fazer É diminuir mais essa luz E descer ela um pouco mais Ou em vez de descer Só aumentar a intensidade Tá bem saturadinha ali né Vou tirar um pouco a saturação É a gente tá um pouco mais próximo Do tutorial Da imagem original Tem um brilho aqui Estourando um pouco Talvez seja a DOMLIGHT Deixa eu desabilitar aqui É a DOMLIGHT com É a DOMLIGHT com azul um pouco Então diminui um pouco E a luz azul Volto pra 3 Ou 2 Bom De qualquer forma Tá bem legal aqui Eu tenho informação de azul O que eu posso fazer É pós-produção né Então isso aqui Eu não lembro se eu fiz isso no AFTER Mas eu acho que eu intensifiquei Essas cores No AFTER Principalmente o azul O amarelo geralmente não Mas eu geralmente coloco Um contraponto azul No AFTER Então a gente tem esse poder Pra fazer isso depois Mas a gente já tem um pouco De informação aqui Certo? É isso aí Vamos seguir em frente galera A gente já pode ir pro Pras esferas né Pras essas células aqui Que é bem legal O processo delas também E no finalzinho A gente adiciona essas aqui Certo? Então vamos lá Então pra gente criar Essas células Né A gente vê aqui Ela tem uma esfera no meio né Como se fosse um núcleo E tem alguns Diria uns nutrientes Como se fossem uns nutrientes Dentro delas né E também tem essa atmosfera aqui Que são essas Esse Que é esse pozinho aqui em volta né Pra criar uma atmosfera E vamos lá Então basicamente O que a gente vai fazer Vou fechar isso aqui A gente não precisa Do render agora Vou criar uma esfera Vou colocar aqui Tamanho Segmento 50 Tamanho 8 Vou deixá-la no centro Porque eu preciso adicionar Umas coisas nela Que eu vou precisar dela no centro Então O que eu gosto de fazer É criar uma Pra criar essa esfera Dentro da Dentro dela Em vez de duplicar Uma esfera Eu gosto de vir aqui No simulate Claw surface Eu vou adicionar Aqui a esfera No claw surface Ele vai O que que ele cria? Ele cria um Uma espessura né Aqui a gente não vai conseguir ver Deixa eu colocar na Em linhas Pra gente ver O que que ele faz aqui então? Primeiro você Tira essas subdivisions aqui A gente não precisa E ele cria Uma espessura Pra essa Pra essa Esfera Né? Geralmente a galera Trabalha com aí Os parâmetros Menores Só pra criar uma espessura Nesse caso Eu vou fazer Um Uma Na verdade vou usá-la Pra outra função Que é Pra criar essa Esfera dentro da outra Porque tem uma coisa Que eu achei muito legal Que eu descobri aqui Nela Que é o seguinte Se eu fosse fazer Animação né A gente não vai fazer Animação Mas eu posso pegar A ferramenta de scale E A medida que eu escalono Ela Ela tem uma diferença De De velocidade Aqui tá vendo A de dentro Ela Ela tem uma velocidade De movimento diferente Então se você quiser Aplicar um Uma animação Aqui Ela vai Vai respeitar Vai criar Essa coisa mais orgânica né Mas é pro caso De animação É legal Sempre pensar Em preparar o arquivo Nesse sentido Então Mas como a gente Não vai fazer Animação Mas só pra Vocês entenderem Só que também Eu vou usar um outro Claw surface Pra criar A espessura Aqui no Também Dessas duas esferas Por quê? Porque quando a gente Aplicar o material De vidro Nesse caso Ele não fica legal Se não tiver espessura Né Habilitei aqui De novo o render E a gente vai ver Aqui o porquê disso Eu vou criar um material De vidro Então vem aqui Redshift Material Crio esse Default Deixa eu aplicar Aqui na minha esfera Ó Apliquei na minha esfera Aqui o material Que vai ser o de vidro Clico duas vezes No material Ele tem aqui Custom No preset Vem aqui Coloca o Glass Então aqui a gente Tem o material De vidro E é o seguinte O material De vidro É Tá vendo que ele Tá muito distorcido Ele distorce Muito o fundo Eu tenho duas opções Uma é a que eu gosto Ali Eu não quero Ele refratando Muito o fundo Distorcendo muito o fundo Então Ou eu posso Mexer nele aqui Que é Eu venho Em refração Refraction Aqui né Ele tá linkado Geralmente com reflexo Eu tiro o link dele Então consigo mexer Nos parâmetros dele Individualmente Pra diminuir Essa refração Essa distorção Você vem aqui No IOR E aí você diminui Pra 1 Por exemplo Tá vendo Que ele já A gente já consegue Ver melhor aqui O fundo Da padronagem Isso também É uma questão De gosto né Se você gosta Disso aqui Tá tudo bem Mas pra mim Ele dá uma impressão De que o objeto Ele tá um pouco Virtual Sabe assim Não tem peso De um objeto de vidro Então O que eu gosto De fazer É aplicar Um segundo Cloth Surface Pra poder criar A espessura De cada esfera Uma vez que você faz isso Eu vou mostrar aqui Pra vocês Ó Criei outro E jogo Todo o meu Aqui já Com Cloth Surface Pra dentro desse outro Uma vez que eu faço isso Ele vai quebrar Essa distorção E vai gerar Um certo Uma certa espessura Que vai parecer mais Que o objeto Tem um peso né Então vamos fazer aqui Pra gente ver Coloco subdivision zero E eu coloco aqui Que eu não tinha feito No tutorial Eu posso colocar aqui O IOR Posso brincar com o IOR Uma vez que eu já tenho Ele aplicado Ele vai distorcer Um pouquinho O fundo Só que eu teria que fazer Um IOR mais intenso Tá vendo Talvez 15 É Teria que ser o 10 mesmo Mas não distorce muito Como aquela Como aquela Aquela opção Mas no caso de Eu prefiro ter Menos distorção E um pouco mais Dessa informação Aqui no No contorno Do objeto né Como tá aqui Vou até deixar aqui No padrão 1.5 No default Então a gente tem Essa coisa Que é legal Mas aí no final Eu vou adicionar Duas outras coisas Que eu gosto bastante Que uma é Um pouco de 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 Deixar um pouco O reflexo Desfocado né Um pouco É Como é que fala Em inglês é Roughness né Mas seria aqui Um pouco mais De blur No reflexo E também Na refração A refração Um pouquinho só De roughness Aqui Talvez .2 Não Foi demais Só pra dar um blur Aqui no fundo Tá vendo Fica parecendo Um vidro um pouco Mais jateado Eu gosto bastante Desse resultado E é isso Talvez você possa Até diminuir Aqui o Do reflexo Eu lembro Que no outro Tutorial Eu coloquei Aqui 1.1 No IOR Da refração Ele tira um pouco Mais o peso Do objeto É isso aí Galera Então a gente tem Um resultado legal Vou aumentar O roughness Aqui da refração Pra trazer Um pouco mais De blur E é isso aí Tá vendo Então tá um vidro Um pouco mais jateado Dá um resultado Super legal E o que a gente vai fazer agora Agora a gente vai criar A nossa Os nutrientes Que estão dentro Da célula E como é que a gente Faz isso Primeiro a gente Fecha tudo aqui Que a gente não precisa Do render Salvar o arquivo Importante Eu vou agora Vou nomear aqui Primeiro Célula Vou criar uma cápsula A gente diminui O tamanho dela Na verdade Eu só preciso criar Aqui nesses parâmetros A proporção E aí eu uso O Ferramenta de escalonar Que eu jogo Ela bem menor Aqui dentro E o que eu vou fazer Agora é aplicar um cloner Uma coisa legal É segurar aqui Você seleciona a cápsula Shift C Cloner E aí você com o alt Segurando o alt Você clica duas vezes Então você já aplica O cloner Com a cápsula dentro Tá vendo Vou centralizar aqui O cloner No meu No meio da minha célula Seleciona o cloner Object E coloca aqui Grid Array Certo Então o que ele fez Ele criou um box Aqui ó Com todas as minhas cápsulas Não sei se vocês conseguem Ver lá Tá vendo Então minhas cápsulas Estão todas no formato De box O que eu vou fazer É diminuir esse box Você vem aqui em Size Coloca aqui tamanho Coloquei 10 Para todo mundo Então vocês podem ver Que eles vieram todos Aqui para dentro Tá vendo Eu tenho a opção aqui De regular o tamanho Por aqui Mas eu vou deixar aqui No parâmetro 10 O que a gente precisa fazer Agora é randomizar As posições Tamanhos e rotação Dessas cápsulas Como é que a gente faz isso Seleciona o cloner Shift C Escreve random Para randomizar geral Ele já aplica Você nem precisa segurar o alt Uma vez que você selecionou O cloner Clicou duas vezes no random Ele já aplica automático Você pode ver aqui em Effectors Já tem o random aplicado Então O que a gente precisa fazer Seleciona o random Você vai ver aqui Que ele tem O position já habilitado Ele já randomizou A posição Você vê que ele está Mais irregular Vou fazer uma coisa aqui A gente pode vir aqui Nessa esferinha E colocar Viewport Solo Single Então a gente vê só o cloner Está vendo? Então aqui vocês podem ver Que a gente tem Os parâmetros De position Randomizados Vou diminuir aqui Para 10 de novo Eu preciso delas Dentro da célula Vou ter que desabilitar Aqui de novo Viewport Solo Off Vai voltar todo mundo Porque eu preciso ver A minha célula Eu seleciono o cloner Nesse caso aqui Eu já dou uma Regulada No tamanho Aqui mais ou menos No olho Volto para o random aqui Eu quero um scale Randomizado também Aqui ele está habilitado Individualmente Para cada Para cada eixo Mas eu quero o Uniform scale Que vai Trabalhar o scale Individual Mas com a mesma proporção Todo mundo Beleza Você faz aqui Um scale Uma randomizada Razoável De tamanho E Rotation Também Joga 180 Para cada um Então a gente tem Um giro Razoavelmente Bom para todo mundo E bem randomizado Certo? Está todo mundo aí Dentro das células Dentro das células E está tudo certo O que a gente faz agora? Agora a gente seta o material Da Da esfera Desculpa Desses nutrientes Né? Dessas cápsulas aqui Então vem aqui Material E vou jogar lá Esse material Vai se chamar Nutrientes Ó Aqui você pode nomear De acordo com o que você quiser Né? Se é bom ter uma organização Aqui para esse propósito Eu vou deixar do jeito que está A gente tem Vou colocar só aqui Vidro Nutrientes Aqui a gente tem os outros Que são aqueles materiais Dessa padronagem Aqui do tapete Né? Vou falar Chamar de tapete Beleza? Então a gente vai trabalhar Esse material aqui Do nutriente Que o que eu fiz Foi basicamente Um Um branco Com uma emissão de luz Uma emissão básica de luz Vou deixar esse assim Então a gente seleciona o material Já está aplicado Já está aplicado na minha cápsula Vou colocar na cor branca Não tão branco Né? Um pouco cinza Aqui Porque não existe Esse branco puro A gente tem aqui O branco Que nesse caso aqui Para mim já está até bom Que no outro tutorial Eu tive que usar um pouco Mais de emissão Mas eu vou colocar um pouco De emissão Você vem aqui Em overall Cadê o overall? Overall Está vendo aqui Emission Você pode colocar A cor branca E coloca Ponto cinco De emissão Vai ficar um pouco Mais Vai emitir um pouco De luz Bem sutil Porque na verdade Quando você colocar Lá no No after E quiser colocar Contraste Algum glow No geral Ele pode ficar Muito estourado Né? Eu acho que Para esse caso Deixa eu ver Talvez eu nem Vai precisar muito Desse emissão Não Mas eu vou deixar Ponto dois Aqui Porque ele pelo menos Quebra um pouco Desses aqui Que ficaram um pouco Mais escuros A ideia é que eles Tenham luz própria Né? Um pouco de iluminação Própria Então você põe Emission dois ponto cinco Né? Depois você pode fazer Um teste Num arquivo Para você ver Como ele emite luz Pode colocar dez Ele fica totalmente branco Ele emite luz Mesmo Né? Você vê que ele cria Até uma atmosferazinha Aqui E eu nem estou Com o GA ligado Viu gente? Isso é uma observação Importante É que esse arquivo Nem tem GA Então ele não vai Gerar o cálculo De De rebatimento De luz Nem nada Então Vou deixar dois ponto cinco Que eu preciso Só de uma Leve intensidade Agora uma coisa Que vai deixar Isso mais legal É que a gente volta Aqui no material De vidro E tem o parâmetro De dispersão Eu acho que é isso Porque em inglês Está em dispersion Né? Eu não sei explicar Muito bem Qual é a função Da dispersão Os vidros Geralmente tem isso Né? E que é muito fantástico Ele gera uma cor Você vem aqui Em refração E você coloca Mais ou menos dois Olha como ele muda Aqui Tá vendo? Ele cria Além de uma distorção Nos objetos Gera essas cores Aqui diferentes Porque essa dispersão De cores Eu acho que é basicamente Isso que ele faz É criar uma dispersão De cores E talvez Da refração Eu vou colocar um pouquinho Dois ponto cinco Talvez Só pra você entender Se você colocar aqui Por exemplo Ponto cinco Ele vai ficar muito intenso Tá vendo? Isso pesa muito No render No final Então o ideal É trabalhar com isso Com um certo cuidado Acho que dois ponto cinco Tá ótimo Ele não distorce tanto Joga uma cor Joga um aspecto Meio de ilusão Aqui, né? Porque ele joga Um pouco a distorção Nos objetos E é isso A gente tem aqui A nossa célula E agora a gente precisa Ver isso tudo Na câmera Mas como que eu vou Ver isso na câmera? Primeiro eu vou Agrupar Isso tudo Eu vou chamar de Célula principal Célula Principal Certo? Então vamos lá Pra câmera Pra gente ver Como isso vai se comportar Tá um pouco maior aqui Eu quero diminuir E quero jogar Ela pra frente Tá vendo aqui? Vamos ver na imagem original Ah, ela é bem menor Então o que eu vou fazer Eu vou diminuir ainda mais Essa aqui Essa vai ser a minha principal Ela vai ser a maior de todas Ela aqui vai estar sempre Aqui em destaque Então deixa eu escalonar um pouco mais Ó, acho que a posição dela tá boa Essa vai ser a minha principal Certo? A gente tem duas formas de De copiar essas esferas aqui, né? Pra fazer esse Toda essa Essa variedade aqui, né? Essa quantidade de células Que uma é pelo Cloner Que a gente pode jogar ela no Isso tudo aqui no Cloner E ele vai criar uma atmosfera Mas nesse caso aqui Como a gente fez pra cápsula Pros nutrientes aqui dentro Mas nesse caso eu vou fazer É... Individualmente Eu vou copiar algumas esferas individualmente Só pra gente ter aqui Uma disposição E cobrir um pouco Essa parte aqui Do canto superior Certo? Uma coisa que eu já vi aqui É que o Emission tá fraco Lembra? Das luzes aqui do nutriente Então eu vou Aumentar aqui Seleciono o material do nutriente É... Overall E vou colocar Talvez 4.4 Ou não 0.8 Que aí ele já tem um pouco mais de Um pouco mais de luz Ou então eu posso colocar Na verdade um Que vai ficar um pouco mais intenso E nesse caso Como ele tá com um blur aqui Um pouco intenso, né? Também Ele dá uma engrossada Eu vou No cloner aqui Dos nutrientes E vou diminuir um pouco A espessura da cápsula Que tá aqui 1.26 É... 0.126 Então eu vou colocar 0.07 0.05 Certo? Talvez um pouco mais de luz Vamos ver aqui no Emission 2 É aí volta um pouco O que era, né? Eu aumento luz Ele fica grosso de novo Então Vou deixar aqui 0.7 0.07 O Emission O Emission Vou manter no 1 Igual estava E é isso aí, gente Acho que tá legal A gente tem um pouquinho De reflexo aqui Bom, então bora Bora replicar um pouco Dessas células Para a gente ver um pouco Um pouco mais do resultado Né? É... Como eu disse antes A gente podia Poderia fazer com o cloner Como a gente fez com as cápsulas Mas eu vou fazer individualmente Porque a gente não precisa De tantas esferas E talvez seja bom Manter um pouco Do controle aqui É... Da disposição delas Claro que no caso De animação Dependendo da animação Que você for fazer Você pode pensar no cloner Porque aí você já tem Um parâmetro aí De animação Pode randomizar Pode trabalhar com isso tudo Né? Mas nesse caso aqui Como é um steel Vamos manter do jeito Que a gente tem aqui Um pouco mais Orgânico Eu diria Bom, aí é uma questão de Criando essas esferas Talvez uma aqui atrás E uma aqui Pra tampar esse buraco também Eu acho que elas são Um pouco maiores Que a imagem original Então sim Mas aí também Não é regra Não tem que seguir A imagem original Certo? Vocês também Aí vão fazer o de vocês Então vocês fiquem à vontade Claro, sempre Porque processo criativo É liberdade total Nesse caso aqui, né? Mas eu acho que tá bom Eu posso diminuir Elas todas um pouquinho Chegar aqui pro canto E jogar um pouco mais Pra câmera Ah, uma coisa que eu Na verdade eu gosto De fazer antes aqui É que eu tô vendo Que tá cortando um pouco Da esfera É que na verdade A minha visualização aqui Não tem essa informação Bem no canto Porque tá mil Eu acho que a minha imagem Tá 1280 Por 720 Uma coisa que eu gosto De fazer É eu clico Control D Pressiono Control D Ó, desculpa Não é isso Eu venho aqui Em Options Na Viewport E coloco Configuração Eu venho aqui Nessa aba View E a opacidade Da minha borda Tá 10 Então eu coloco 100 Porque ela Bloqueia aqui Onde que eu não tô vendo Né? Onde que não vai renderizar Que é nesse caso aqui Que tá cortando Essa última esfera Eu gosto de fazer Isso 100% Na 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 opacidade Porque uma vez Que eu não vou ter Nada aqui fora Não tem porque Eu ver os elementos Aqui Eu preciso ver O que eu tô enquadrando Né? Eu gosto de fazer Dessa maneira Bom Vamos lá Vamos seguir adiante Talvez eu vá copiar Mais uma esfera aqui Certo? Um conselho só Quando você selecionar Em vez de selecionar Aqui na Viewport Porque se eu mexer aqui Ele vai deixar o Cloner que tava dentro Ele não seleciona tudo Então você vem aqui E seleciona tudo aqui Certo? Agora eu vou colocar Mais umas duas Menores aqui na frente Só pra dar Mais uma atmosferazinha Essa aqui Talvez um pouco Mais pra frente Também Um pouco menor Vamos deixar processar Um pouco aqui O render Ó Essa aqui tá legal Mas essa aqui Não tá muito legal Ainda não Porque ela tá Brigando um pouco Aqui com essas Desfocadas O que eu vou fazer? Talvez jogar ela Mais pra frente Ainda Aqui perto do cubo Bom Acho que tá ok Certo? Não sei se ela tá Perto do cubo não Porque o cubo é o foco E por que que ela tá Desfocada? Vamos ver Travei aqui a janela Vou ver ela aqui por cima Ah, ela tá À frente do cubo Então volta ela pra cá Ela vai ficar no foco também Só que eu quero ela Mais aqui embaixo Quase aqui na Superfície do Tapetão, né? Ela tá mais ou menos Aqui E é isso aí Acho que tá bom A gente também vai Colocar essas outras Esferas menores Aqui Tá vendo? A gente tem um pouquinho Dessas aqui na frente Agora o que eu vou fazer Rapidinho aqui Eu também acho que Na verdade Elas estão um pouco Fora de foco, né? No nosso caso aqui Elas estão um pouco Mais dentro de foco Outra coisa que eu vejo Aqui é que elas Têm mais peso Então vamos dar Um pouco mais de peso Pra essas esferas A gente seleciona O vidro E a gente vai criar Vai trabalhar No IOR Delas Como a gente fez antes A gente vem aqui Base Properties E IOR A gente coloca Dois Por exemplo Acho que elas vão Criar um pouco mais De Contorno Aqui E também A gente precisa Diminuir Esse IOR Esse IOR Não Essa dispersão Que agora ficou Bastante intensa, né? Então de repente Pode ser quatro Ou até mais Talvez um dez É Vamos ver aqui Talvez uma outra coisa Também Diminuir um pouco O blur Aqui da refração O Roughness Pra gente ver um pouco Mais de definição Das esferas Aqui dentro Acho que pode ser melhor Ó Eu acho que a gente Já ganhou um pouco Mais de informação Aqui Consigo ver melhor A esfera Porque a gente Tá tendo A gente tá usando O blur do vidro Mais o blur Do desfoque de câmera Então A gente acaba Desfocando tudo E perdendo um pouco De informação, né? Então nesse caso Talvez a gente Não precise tanto Do blur Aqui do vidro A gente diminui Deixa só um pouquinho Beleza? Você também pode Mexer à vontade, né? Tudo depende Da sua Da sua intenção Eu vou tirar aqui O blur todo Só pra ver Porque eu acho Porque eu acho Que o desfoque Da câmera Vai ser suficiente Pra minha É Eu acho que fica legal Certo? Aqui tem uns pontos escuros Mais interessantes Mas aí é uma questão De girar Girar um pouco da luz Bom, mas esse aqui É só uma Uma demonstração Então a gente pode Seguir adiante Aí pra uma outra etapa Né? Se você quiser trazer Os pontos de 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 Coisas mais escuras Aqui Pontos mais escuros Aqui no fundo Você mexe Pode mexer Vamos fazer então Já tô falando aqui Então vamos fazer Certo? O negócio é que a gente Acaba mexendo em tudo Mas não tem problema Porque às vezes Pode ficar melhor Bom, aqui eu já tô gostando Deixa eu dar um Ctrl Z É, tá vendo? Tava muita informação De luz aqui Então eu joguei pra cá De certa forma A gente perdeu aqui Um pouquinho Mas se você tiver A necessidade De ter uma luz aqui Você pode criar Uma outra luz E jogar um pouco De informação aqui Também Você tem essa liberdade Essa luz nem precisa Gerar sombra Você pode colocar Bem sutil Só pra quebrar Essa escuridão Mas que nem me incomoda Porque olha que legal A gente ganhou Esse brilho aqui Ganhou essa profundidade Ganhou mais profundidade Eu acho Eu só preciso um pouco Eu acho Aumentar A intensidade dela Talvez foi demais Certo? Então é isso aí Gostei Já gosto bastante Agora eu vou fazer A última etapa Que é Que vai ser Essas linhas Essas linhas aqui Eu vou ter que fazer O seguinte Deixa eu grupar Aqui as células Células Beleza Pra manter organizado Bom A gente tem aqui Aqui no matrix A gente tem O plano emissor Que é o que gera Esse padrão Então eu preciso Da mesma informação dele Vou duplicar Ele Jogar aqui fora Ele vai ser O plano Das esp lines Porque eu preciso Criar umas esp lines Pra gerar as esferas Que vão seguir Aqui O meu Esse meu Essas linhas Que eu vou criar Aqui Certo? Então eu dupliquei Esse plano Eu vou ter que Converter ele Eu não sei se dá Pra fazer Manter procedural Criar as esp lines Eu já tentei Não funcionou Depois eu vou até Tentar descobrir O porquê disso Mas eu vou converter Tudo Em polígono Seleciona o displacer Com o plano E Connect objects E Delete Que vai deletar Ele vai gerar só O seu A sua geometria Aqui já com O modificador Aplicado Ele não está aparecendo Então eu vou Desabilitar aqui Eu vejo na viewport Então eu vou colocar Um pouco pra cima Então agora eu tenho Meu plano O que eu vou fazer? Eu vou selecionar Essas linhas Que eu quero que virem As esp lines Que são essas aqui Então eu quero É Bom Primeiro você aperta O L Ele vai gerar o loop Geralmente ele gera Esse loop aqui Duplo Porque ele dá a volta Lá no final do plane E seleciona o lateral Você marca Esse primeiro parâmetro Aqui Stop at boundary edge E ele vai criar o loop E ele vai criar o loop Só Do início ao fim Do plano Então você seleciona As linhas que você quer Que gerem As informações Aqui das esferas Talvez eu vou usar Só essas aqui Isso aí Então selecionadas Eu aperto Shift C E coloco Digita aqui Edge Que aí você vai achar aqui Edge to esp line Certo? Então ele Automaticamente Ele entende Que eu selecionei Essas edges E cria esp lines Baseados Nessas edges Que é bem legal Vou apagar aqui O plane Então aqui a gente já vê As nossas linhas Eu vou fazer Uma outra coisa aqui também Eu vou dar um hide aqui Vou esconder O meu matrix Porque ele fica Com muitos quadrados Aqui Então já está atrapalhando Então eu escondo ele O cubo também Já não preciso O foco Já não preciso ver Então o que eu preciso ver Está aqui São minhas esp lines E agora a gente vai fazer o seguinte Eu quero copiar A esfera Uma das células Só que sem o cloner Sem tudo Porque senão pesa demais o arquivo A gente não precisa fazer Aqueles micronutrientes Aqui dentro Então o que eu vou fazer agora É Copiar uma célula Para fora E vou nomear Esfera Menor Certo Ela vai ser a esfera Que vai seguir A minha linha O que eu preciso fazer aqui É Uma vez que eu Que eu não preciso De muita resolução Porque elas vão estar menores Vou diminuir aqui De repente Os segmentos para 12 E aí eu pego geral Aqui a esfera Pode ser até nesse aqui E vou diminuir aqui Não Não esqueci Eu vou diminuir geral Seleciono a esfera menor Que é o Cloth Surface O principal E vou diminuir Ela está dentro de outra esfera Aqui que eu copiei Não mudei a posição Então eu vou diminuir Eu não preciso de muita resolução Senão fica pesado também No cloner E agora O que eu posso fazer também Que se eu quiser No caso de animação Ou da cena ficar muito pesada É que eu posso De repente Deletar alguns segmentos Que eu não preciso Para tentar deixar No caso da animação Se eu for mover a câmera Você vai ter que manter E ficar um pouco mais pesado mesmo Mas eu posso selecionar Alguns Vértices Que eu não preciso A gente já vê que Esses vértices aqui Já não aparecem aqui Então eu posso deletar um pouco Esses de trás também Eu já nem preciso Eu posso deixar aqui Deletar isso tudo Porque Esse aqui nem vai aparecer Tá vendo? Então a gente já deleta Muita informação de vértices aqui Para deixar a cena Um pouco mais leve Então eu só preciso Dessas aqui Certo? Tem outras formas De otimizar a spline Eu não sei ainda Mas como a gente está Trabalhando com o estilo Vamos manter dessa forma Se você estiver trabalhando Com animação E quiser procurar Algum tutorial Que ensine a otimizar Uma spline Sem precisar De tantos vértices Nela, né? Se eu tivesse essa dica Agora eu daria Mas eu realmente não tenho Mas vamos em frente Então eu já tenho Minha spline aqui definida Minha esfera menor Então selecionando A esfera menor Shift C Cloner Seguro o alt Duas vezes no cloner Então eu já tenho Então eu já tenho aqui O meu cloner Aplicado E o meu cloner Eu seleciono aqui Object Seleciono objeto E pego a minha spline E jogo aqui dentro Então beleza Temos aqui Já todas as esferas Seguindo a minha linha O que que eu vou fazer agora Agora eu vou ver No meu render Como é que elas estão Se comportando Se comportando bem mal Por enquanto Mas aí a gente vai Fazer uma coisa Que eu fiz No outro arquivo Que foi bem essencial Que é uma coisa legal No redshift Nos renderizadores, né? Que é você isolar Os objetos Usar luzes Somente pra esses objetos Você nem precisa Gerar sombra Dependendo Se você quiser só Gerar informação De reflexo Você pode fazer isso Com ela Que é muito legal Então primeiro Eu vou fazer o seguinte Eu vou desabilitar aqui O blur, né? O desfoque da câmera Pra não ficar muito pesado Agora eu venho aqui No cloner Vou colocar cloner Esferas menores Menores Certo? Com o cloner selecionado A gente vem aqui E aumenta a quantidade De esferas Vou colocar Dependendo aqui Umas 80 Tá vendo? Criou aqui a minha fila De esferas Que a gente vê no render O grande lance agora é Diminuir um pouco Essa esfera Deixar ela bem menor Talvez assim Porque eu vou aplicar O random Que vai mexer No scale De cada uma De forma randômica Pra gente gerar aqui Essa brincadeira, né? Pra isso Elas precisam estar menores Porque o random Tende a aumentar Um pouco mais As esferas Talvez ainda tenha Que diminuir um pouco mais Mas aí a gente testa Então com o cloner Selecionado Shift-C Random Clicou duas vezes Sem alt Sem nada Nesse caso Ele cria lá em cima Você chega ele aqui Pra baixo Pra deixar ele junto Com o seu cloner Você pode renomear O random Se você quiser E aí você Bom Ele começa com O parâmetro de position Eu não quero position Desabilito Né? Vou deixar essa janela aqui Então eu não quero Eu quero só o scale Marco scale Uniform scale E já dou uma Mexida Aqui pra ponto Oito Aí ó Tá vendo? Acho que até Ficou bom o tamanho Certo? Ficou semelhante Um pouco ao nosso Aqui, né? É isso aí E agora galera A gente não vê Muito no render Então o que é Importante fazer? Eu vou criar agora Uma dome light Com a informação Do hdri Pode ser o mesmo Hdri Só que ela vai ser Só das esferas menores Então eu dupliquei a dome light Você viu que a cena Deu uma Uma clareada Porque ela tá iluminando A cena junto com a outra Né? Então eu vou colocar Dome light É... Esferas menores Essa dome light Ela só vai iluminar As minhas esferas menores Como é que eu vou fazer isso? Com ela selecionada Eu venho aqui em project E ela tá aqui exclude Quando você coloca include Ela perdeu o poder de iluminar a cena Porque ela só vai respeitar O que tiver incluso aqui Que no nosso caso É o nosso cloner De esferas menores Clicou Arrastou Ele tá lá Não dá pra ver ainda Porque ela tem a mesma informação Da outra dome light O que que eu vou fazer? Eu agora eu vou girar Essa minha dome light Pra tentar achar Um ponto de luz aqui Onde ela pega Essas esferas menores E também eu posso Trabalhar um pouco Na intensidade dela Vou aumentar a intensidade Dela aqui Tentar deixar Mais ou menos No default O zero Então aqui a gente já começa A ter as informações Está vendo E eu posso Trabalhar melhor o giro É Bom, eu acho que tá até Bom, viu O que eu acho que eu posso fazer Também É subir A minha SP line Aqui um pouco Porque ela tá bem Na divisão Dos padrões Um pouco Pelo menos Essas aqui Que estão mais No meio da câmera Eu subo um pouquinho A minha SP line E aí eu tiro Um pouco desse eixo Subo ou desço Vamos ver Acho que subindo Não, mas ela já tá Atropelando as esferas lá Não tem problema Eu acho que fica bom Eu chego pro lado Vai Um pouco aqui É, talvez seja isso Certo? Elas estão sutis Mas estão aparecendo É isso aí O que a gente faz agora A gente habilita o Boquê aqui de novo Eu acho que o Boquê Tá intenso, né Talvez 1.2 E galera Vou deixar aquele Calculando É Eu acho que a gente Tá ok Por aqui Né Eu acho que deu pra entender A ideia toda De construir essa cena É Eu espero que vocês Tenham gostado Né Não ficou Não fica idêntico A minha Original Porque a criação É isso mesmo Mas ficou bom também É Uma questão de Tratar melhor A imagem que você quer Contar melhor A sua história E Fazendo o seu E se mexendo Aqui da maneira Que você acha Legal Pra contar A sua história E O legal Eu acho que Esse arquivo Foi Esse tutorial Que é importante Pra gente ver A simplicidade Em si De construir A cena Porque A ideia É sempre Trazer um pouco Mais de criação Mostrar que a gente Pode ir num plano Com umas ondulações E Uma padronagem Com umas esferas A gente pode criar Um plano super interessante Né Contar uma história Interessante De criação Desculpa E é isso aí Gente Eu acho que Também tecnicamente A gente viu Matrix A gente viu O cloner O displacer A questão Da separação De isolar O objeto Na luz Pra gente poder Iluminar Melhor Né Aqui por exemplo Eu poderia trabalhar Um pouco mais A luz Pra trazer Um pouco mais Desse reflexo Eu poderia criar Uma luz Separada Pra gerar Um pouco mais Do stroke Da esfera Mas eu acho Que isso aqui Dá pra vocês Uma noção geral De como eu construí Essa cena Ela foi uma cena Que o pessoal Gostou bastante E é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Deixem aí O comentário Eu geralmente Tenho feito Os conteúdos Mais em inglês Mas eu vou Sempre considerar Fazer em português Pra que todo mundo Do nosso mercado Brasileiro Possa ter Acesso A essas informações E a gente Continua trocando Legal É isso aí pessoal Muito obrigado Sigam lá No Behance Tem o Behance Barra Birrell Tem o Instagram Birrell Design E vamos trocando Muito obrigado Abraço